Olá, boa tarde. A partir de agora você fica atualizado com notícias do Brasil e do mundo desta quinta-feira, dia 22 de dezembro. E o primeiro assunto desta edição é sobre a chuva. Pelos quatro cantos do Brasil, ela continua levando prejuízos. E por isso, a Defesa Civil Nacional autorizou um repasse de verba aos locais mais afetados para custear as obras de recuperação em diversos setores. A Defesa Civil Nacional autorizou o repasse de mais de 9 milhões de reais a 14 cidades atingidas por desastres naturais em Minas Gerais, no Amazonas, em Santa Catarina, no Espírito Santo e na Bahia. Segundo o Ministério do Desenvolvimento Regional, a maioria das cidades está em Minas Gerais. Só o município mineiro de Francisco Badaró vai receber mais de um milhão de reais para a reconstrução de 14 unidades habitacionais. O governo de Minas Gerais também deve ter acesso a quase 5 milhões e meio de reais destinados à compra de cestas básicas, colchões, kits de limpeza e higiene e dormitórios para mais de 102 mil pessoas em 43 cidades. No Amazonas, duas cidades vão receber repasses. O Arini, que passa por um período de estiagem, e Juruá, atingida por fortes chuvas. Em Santa Catarina, os recursos vão ser repassados a três municípios atingidos pelos temporais Canelinha, Águas Mornas e Corupá. O Ministério do Desenvolvimento Regional informou que as cidades em situação de emergência ou estado de calamidade pública reconhecida pela Defesa Civil Nacional estão aptas a solicitar os recursos da pasta para o atendimento da população afetada. As ações envolvem socorro, assistência às vítimas, reestabelecimento dos serviços essenciais e a reconstrução de infraestruturas destruídas ou danificadas. E hoje, aeronautas entraram no quarto dia de paralisação. Agora há pouco, o Tribunal Superior do Trabalho chamou o Sindicato Nacional dos Aeronautas para uma reunião, provavelmente para negociar acordo a fim de interromper a greve. Desde segunda-feira, duas horas por dia, o trabalho é suspenso, o que causa atrasos e cancelamentos de voos. O Aeroporto Internacional de Guarulhos teve dois voos com atraso devido à paralisação, mas nenhum foi cancelado. No Santos Dumont, no Rio de Janeiro, oito voos atrasaram e dois foram cancelados na partida. Em Congonhas, na Zona Sul Paulistana, cinco atrasaram e quatro foram cancelados na partida. E em Campinas, o aeroporto de Viracopos registrou dois atrasos e um voo cancelado durante o período da greve. Já em Confins, Belo Horizonte, foram cinco atrasos e um voo cancelado durante esta manhã. O Tribunal Superior do Trabalho determinou que a categoria mantenha 90% dos profissionais em serviço durante a greve. Em caso de descumprimento, a multa é de 200 mil reais por dia. A partir de hoje, 19 planos de saúde estão temporariamente suspensos de serem comercializados. A decisão da Agência Nacional de Saúde Suplementar ocorre depois de mais de 45 mil e 500 reclamações de cobertura assistencial. Todas foram analisadas pelo Programa de Monitoramento da Garantia de Atendimento entre 1º de julho e 30 de setembro. E ao todo, 19 tipos de convênios médicos de seis operadoras só poderão voltar a ser comercializados para novos clientes se as operadoras apresentarem melhora no resultado do monitoramento que acontece uma vez por trimestre. Pesquisadores da Universidade Federal de Minas Gerais e da Universidade Federal de São Joel del Rey desenvolveram e patentearam um teste rápido e barato capaz de detectar anticorpos da covid-19. O próximo passo é a transferência da tecnologia para uma empresa que possa produzir e comercializar os exames. O novo teste, elaborado pelos centros universitários, pode ser feito a partir do sétimo ao décimo dia depois do início dos sintomas e indica se a pessoa teve ou não contato com o coronavírus. Segundo o professor do Instituto de Ciências Biológicas da UFMG e coordenador do estudo Rodolfo de Unquete, essa detecção é feita de maneira simplificada por conta da forma de atuação da doença no corpo, já que o vírus deixa um rastro no nosso organismo. O teste induz a produção de anticorpos específicos e consegue detectar, através da presença desses anticorpos, se a infecção tem pouco tempo ou mais tempo. A pesquisa começou em março de 2020 e recebeu aporte de R$ 750 mil da Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais. O objetivo era desenvolver um teste nacional e de baixo custo para que o país não precisasse depender da importação de exames. Além disso, cada exame nacional custa menos de R$ 1,00. A expectativa dos centros universitários é que após a conclusão do processo de transferência da tecnologia, a empresa que adquirir os direitos de produção do teste comece a comercialização. Até o momento, não há data definida para isso. A FDA, que é o órgão como a Anvisa aqui no Brasil, lá nos Estados Unidos, aprovou a comercialização de um medicamento para tratar a Covid-19 em adultos hospitalizados por uma farmacêutica suíça. A FDA, agência americana de medicamentos equivalente à Anvisa no Brasil, aprovou a comercialização do Tocilizumab. Vendida sob o nome de Actenra, a droga da Roche é usada para tratar a Covid-19 em adultos hospitalizados. De acordo com a farmacêutica suíça, desde o começo da pandemia, o medicamento foi administrado em mais de um milhão de pessoas internadas com a doença. A Roche revelou em comunicado que mais de 30 países já tinham aprovado Tocilizumab, destinado originalmente ao tratamento de artrite reumatoide. Antes da homologação nesta quarta-feira pela FDA, o anticorpo monoclonal intravenoso foi usado nos Estados Unidos com base em uma aprovação de emergência, concedida em junho de 2021. A Roche anunciou em abril que seu pedido de homologação para o uso do medicamento em pacientes internados com Covid-19 teria uma revisão prioritária, condição reservada a remédios para doenças graves, com poucas opções de tratamento. A farmacêutica suíça alerta que, com o surgimento de novas variantes, os tratamentos aprovados pela FDA, incluindo o Actenra, continuam sendo fundamentais para dar continuidade à luta contra a Covid-19. E na China, a gravidade da pandemia de Covid-19 se intensifica com enfermarias e hospitais lotados. Os pacientes idosos são os mais afetados. A infecção pelo coronavírus aumenta em todo o gigante asiático, em um surto em que as autoridades dizem ser impossível de rastrear após o fim abrupto dos testes obrigatórios. As restrições de viagens e os confinamentos aplicados desde o início da pandemia também foram suspensos. O grande número de internações faz com que muitos funcionários infectados pelo coronavírus sigam trabalhando nos hospitais. A situação é ainda mais complicada porque milhões de idosos não completaram o esquema de vacinação, o que intensifica o medo de uma morte em massa desse grupo. Sob as novas instruções do governo chinês, muitos não serão contabilizados como vítimas da pandemia. Antes, as pessoas que morriam enquanto infectadas eram registradas como óbitos por Covid-19. Agora, serão incluídos apenas quem morrer por insuficiência respiratória como consequência direta da infecção. Uma autoridade de saúde do país justificou a medida, dizendo que as pessoas mais velhas têm outras patologias prévias e apenas um número muito pequeno morre diretamente de insuficiência respiratória causada pela Covid. E depois de mais de 50 anos de atividade, o Hospital do Brinquedo, que fica em Madrid, capital da Espanha, fechará suas portas após o Natal. De jaleco branco e usando uma ferramenta como o bisturi, António Martínez Rivas opera um carro de controle remoto. Mas essa é uma das últimas cirurgias realizadas por este espanhol de 70 anos. Depois de mais de meio século, o Hospital dos Brinquedos, em Madrid, está prestes a fechar as portas. Por um lado, fico triste por deixar o trabalho, mas também fico feliz porque vou me aposentar. Mas é claro que depois de tantos anos, há uma mistura de emoção e tristeza. A paixão pela profissão vem de casa. Nos anos 50, os pais de António transformaram a oficina da família, que antes servia para fazer brinquedos, em um hospital para atender os pacientes inanimados. António diz que começou a acompanhar o pai no trabalho quando tinha entre 10 e 12 anos, mas que não conseguiu encontrar sucessores para a atividade. Eu aprendi com meu pai. A vocação vem sozinha, mas o brinquedo é um veneno. Uma vez que você mexe com ele, ele vai tomando conta de você. Isso é algo que não se aprende na faculdade. Estudando belas artes, você até pode aprender a consertar um boneco com a cara destroçada. Mas depois que chega um carro eletrônico, precisa aprender sobre a eletricidade e eletrônica. Ao longo de mais de cinco décadas de profissão, António diz ter recebido pedidos de países distantes, como Argentina e Uruguai. Os clientes que aproveitam os últimos momentos do peculiar hospital não escondem o encantamento. É algo que nenhum dinheiro paga. Ele diz que não consegue colocar preço nos brinquedos antigos porque é um trabalho que leva horas e horas. Há de tudo na oficina e ele faz um trabalho meticuloso nos reparos. Achamos impressionante e vamos embora felizes. Eu fico por aqui. Outras notícias com a Maria Alice Dias e a Júlia Nadariva no Jornal das 18h30. Mas eu volto às 10h da noite ao vivo com o Jornal das 22h e espero você. Obrigada pela companhia. Tchau. 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 Tchau.